E agora, meu povo, Doces Maria é uma empresa sustentável. Tô aqui com a Tamires, que é uma das responsáveis aqui de Raul Soares, né, Tatá? Isso mesmo, gente. Agora a Doces Maria utiliza energia limpa e renovável. E o que você acha disso, Aline? Além de estar ajudando o meio ambiente, ó, tô economizando meu bolso. É isso mesmo. E aí, Aline, fala pro pessoal, teve alguma dificuldade de estar realizando o cadastro? Não teve, não. Eu apenas levei meus documentos e a conta de luz e o resto é o conto deles. Eles fizeram tudo e é isso mesmo que funciona, Tatá? Isso, gente. Não tem dificuldade, tá? Não tem taxa de adesão e também não tem fidelidade. Então, se você quer ajudar o meio ambiente a economizar todos os meses, faça o mesmo com a Aline. Faça parte dessa missão de ir com a gente. Faça como eu. Venha adoçar o seu dia aqui na Doces Maria. e já aproveita pra se tornar uma casa ou empresa sustentável. Entre em contato aqui e utilize energia limpa e renovável na sua casa ou empresa.